E você sabia que 2023 foi o ano mais quente dos últimos 250 mil anos? E a previsão é de que 2024 agora seja ainda mais quente. Esse alerta foi lançado por pesquisadores do clima e chama a atenção para os cuidados que nós devemos adotar para reduzir os impactos ambientais. O ano passado foi confirmado como o mais quente já registrado, impulsionado pelas mudanças climáticas causadas pelo homem e pelo fenômeno natural El Ninho. Até mesmo o terezinense, que já é acostumado com o calor, sentiu a diferença. Eu uso uma roupa mais confortável, o ventilador, a gente toma banho mais, se hidrata mais, é o jeito, é a única opção que temos. Tá achando que tá mais quente do que os outros anos? Sim, porque ainda tá chovendo e tá quentíssimo. Eu só ligo o ventilador e pronto, o carro-condicionado não tem condição de pagar, ligo o ventilador e fico o dia todo com o ventilador ligado. Agora daqui pra frente... Só calorão? Calor. Eu mesmo, pra dribar o calor, só ficar aqui debaixo dessas aves, vem aqui mesmo, o dia todo e ir vendendo água pro pessoal. E quando eu tô em casa tomando banho direto, porque calor, muito mesmo, muito calor. Se você acha que 2023 foi quente, então se prepara pra notícia. 2024 também vai ser e todos os anos daqui pra frente. Pelo menos, é o que apontam especialistas em mudanças climáticas. Desde julho, quase todos os dias registraram um novo aumento na temperatura global do ar para esta época. Esses dados foram apresentados pelo primeiro secretário do Clima durante o evento ClimaT24, presente em mais de 150 países. A gente tá com um processo que tá muito desequilibrado, né? O planeta Terra, ele tá passando por esse momento de aquecimento global. E nós, enquanto sociedade, as ações que a gente desenvolve com a queima de combustíveis fósseis, a gente tem ampliado ainda mais os gases de efeito estufa. Os eventos extremos ficarão cada vez mais recorrentes, e isso por conta das mudanças climáticas, né? Então, esse é um grande processo que temos que passar enquanto cidades, porque é um fenômeno global com impactos locais. A questão é, passaremos cada vez mais por fenômenos extremos por conta das mudanças do clima. Segundo ele, as cidades em rápida expansão enfrentam piores riscos climáticos. O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é, infelizmente, um desses exemplos. Lá a gente tem uma massa polar atlântica que ela normalmente sai do Polo Sul e vem caminhando e impactando de forma positiva, trazendo chuva, queda de temperatura, de uma forma normal nesse período do ano. O que tem acontecido é que existe uma célula de alta pressão que ficou estacionada no centro do país e a massa polar atlântica avança. Então, toda a chuva concentrada nessa massa permaneceu no Rio Grande do Sul e, por conta disso, esses altos índices pluviométricos lá. As temperaturas da superfície do mar também superaram as máximas anteriores. Luciano informou ainda que o desgelo da Calota do Ártico vai afetar o nível dos oceanos no mundo. O derretimento já chegou a 7 milhões de quilômetros quadrados. A expectativa não é positiva, né? Estamos num momento de desequilíbrio ecológico. Então, o que temos que fazer é tentar o máximo possível reestruturar as nossas cidades, resgatar a natureza que tanto nos ajuda, né? Mas que foi preterida pelo avanço das cidades e dos processos urbanos para que a gente construa cidades mais resilientes, cidades mais adaptadas, onde a natureza consiga servir de esponja, consiga servir de assoalho para essas grandes chuvas ou secas extremas também que teremos cada vez mais recorrentes nas nossas cidades. Ele alerta ainda que os gestores precisam adotar medidas urgentes para amenizar os danos. A gente não pode mais ficar agora naquela questão ideológica se está acontecendo ou não. Eu acho que todos os impactos já mostraram isso e agora o nosso objetivo é fazer então com que cada vez mais a gente consiga fazer ações efetivas para a gente salvar cada vez mais vidas.